Penso que o Luís de Camões é bem o símbolo destes milhões de portugueses que vão para longe, vivem com suprimento parece que não há lugar para eles em Portugal mas é quando eles voltam com o fruto do seu trabalho que esta pátria progride e que se torna cada vez mais bela É nesse sentido, meus queridos amigos, que eu hoje, 10 de Junho, dia de Camões dedico esta nona canção, a canção junto do seco de Uristel e do Monte a todos os portugueses, esparsos por esse mundo que têm saudades da sua pátria remota